Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal Acidentalmente a Microsoft vazou um novo menu iniciar do Windows 10 Nessa sua nova versão reformulada foi removido os live times, melhor dizendo blocos dinâmicos Que faz parte do sistema operacional desde o Windows 8 Seguindo então do 8.1 e sua versão mais atual 10 Com esse novo design que vem sendo testado, podemos considerar até uma versão Lite do Windows 10 Já que a build 18.947 foi liberada apenas para pessoas que ainda testam a versão 32 bits do sistema Sendo um recurso ainda em desenvolvimento, foi liberado para poucas pessoas que fazem parte do programa Windows Insider Claro que para chegar em sua versão final ainda deve passar por várias alterações Como o modo tablet, que talvez não agrade muita gente assim As principais alterações até o momento são na forma do layout dos aplicativos no iniciar Que você pode alterar facilmente entre o modo Classic e Insider O Classic é aquele modo padrão que todo mundo conhece já com os blocos dinâmicos Inside esse novo menu iniciar do Windows 10 que vem sendo testado pela Microsoft E acidentalmente assim ele acabou vazando Nessa versão a barra de pesquisa também faz parte do menu iniciar E não fica mais separada como no menu iniciar clássico do Windows 10 com os blocos dinâmicos Logo abaixo da sua foto, onde você pode selecionar, por exemplo, opções da sua conta Microsoft Você ainda tem algumas opções do iniciar antigo Ao clicar, por exemplo, com o botão direito do mouse sobre um app Como desfixar, configurações do app e também desinstalar Se você curtiu esse novo menu iniciar do Windows 10 e gostaria de testar em seu computador Infelizmente isso não vai ser mais possível ainda Já que a Microsoft já conheceu esse erro que lançou acidentalmente essa build Para um público muito limitado de pessoas E que os insiders não devem mais receber essa versão E também recomendo que você volte o seu computador para a sua versão anterior Já que essa build não vai ter nenhum tipo de suporte ou algo do tipo Bom pessoal, então o vídeo hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal E se você for novo no canal e ainda não é inscrito no canal Não se inscreve no canal aí para continuar acompanhando notícias sobre o Windows 10 Lembrando que o conteúdo desse vídeo foi pego do canal Windows Central Tá aqui então os devidos créditos e o link completo do vídeo aqui embaixo na descrição Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo